Com o Hades se protificando a lutar ao lado dos deuses, vemos que as coisas parecem começar a ficar sérias em Shumatsu no Valkyrie. Graças então ao empate que Buda alcançou em sua vitória perante os deuses. Mas agora cabe a Brunilde escolher o seu adversário para enfrentar o imperador do submundo. Quem além de um grande imperador para ser o adversário ideal? O que é o que você está, o que é o que você está. Yo Gs, aqui é o LP e vocês estão no canal do Gs Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 55 de Shumatsu no Valkyrie. Sim pessoal, vamos aqui discutir e conversar um pouquinho envolvendo a este capítulo que está uma coisa de louco. Se no capítulo passado nós tivemos a definição do Deus que vai entrar na batalha Agora no capítulo 55 nós tivemos o humano que vai lutar contra esse Deus E se você realmente está curioso, deixa seu like, se inscreve aqui no canal E também compartilha esse vídeo com seus amigos Porque tem muita coisa para a gente conversar de Shumatsu aqui no canal Vamos lá né, vamos aqui falar sobre o capítulo 55 Como eu falei para vocês, o capítulo 54 saiu ontem Agora nós estamos analisando o capítulo 55 E que basicamente começa com a Brunhilde que ela acabou escolhendo Ouvindo escolher quem será o próximo lutador para a humanidade Mas quando ela entrou na sala, por algum motivo havia outra Brunhilde E tipo assim, ficou um paradoxo de olhando para o lado, olhando para o outro Parece aquela cena do Homem-Aranha, um apontando para o outro ali E só virou uma situação bem complicada Mas não era um clone ou coisa do tipo Na verdade se tratava de um personagem na qual a gente já estava querendo saber sobre ele Há algum tempo A gente tem a revelação da verdadeira identidade de Nostradamus Que é basicamente ali como se fosse uma personalidade de uma criança no corpo de um adulto Nostradamus revela para Brunhilde que os deuses ganharão o Ragnarok Com uma forma de previsão Tanto ali a Gol, quanto também a Brunhilde acabam ficando em choque por aquela informação Já que o Nostradamus, como nós conhecemos Que acabaram prevendo as situações envolvendo o mundo humano Então virou ali uma cena meio caótica Até que o personagem começou a rir Ele começou a dar risada dizendo que não se tratava de uma brincadeira Dizendo que se tratava de uma brincadeira Que estava de tiração com a cara Tanto ali da Brunhilde quanto também da Gol A Gol fica extremamente irritada com a informação falsa Que o Nostradamus acabou passando para elas ali Mas a líder das Valkyrias falou Deixa pra lá, deixa pra lá Porque ele realmente gosta de encher o nosso saco com essas previsões E a Brunhilde acaba perguntando para o Nostradamus O que ele queria com aquela encenação ali O que o personagem realmente queria com toda aquela construção Que ele acabou levantando naquela cena Finalmente nós estamos falando de Nostradamus Como eu falei para vocês Era um personagem que muita gente estava aguardando Desde o começo de Shimatsu no Valkyrie Um ser humano, digamos assim, bem peculiar Um cara que viveu ali nos meados do século XV e XVI Que previu ali uma porrada de coisas Que poderiam acontecer no nosso mundo Algumas ele acabou errando Outras ele acertou Mas dependendo do autor Ele pode colocar algo como a humanidade faz do seu próprio destino De que os seres que acabaram vindo ali do personagem Toda essa construção podem ser emplacados de ter a sua própria classificação Envolvendo ao seu próprio futuro E aí que o personagem começa a falar para todo mundo ali Tanto para Brunhilde quanto também para Gol De que ele está apenas aproveitando ao máximo Até chegar a sua vez Que ele realmente começa a brincar com todas aquelas perspectivas E nunca se sabe se ele está brincando Ou se ele está falando a verdade em suas previsões Na forma como ele acaba realmente pegando as pessoas em seu psicológico Então vai ser algo muito interessante ver essa forma do personagem lutar contra os deuses Mas ele é uma pessoa muito perigosa Aparentemente ele estava no submundo por seus crimes E esse carinha ali porque Nostradamus é um adulto no corpo de uma criança Basicamente o que a gente conhece como um choca Talvez ele tenha roubado ali algum deus Ou alguma coisa que possa realmente fazer com que ele conseguisse prever ali o futuro das coisas Assim como Prometeu roubou o fogo e foi punido ali pelo resto da vida Ao ter a partes ali do seu corpo sendo comidas por águias gigantes Então talvez tenha acontecido a mesma coisa ali que aconteceu com Prometeu Ali também com Nostradamus e é por isso que ele estava sendo punido Enquanto isso nós sabemos ali que basicamente o Hades havia sido escolhido pelos deuses para a sétima luta E a Brilde se vê em uma enrascada para poder encaixar um ser humano à altura do deus do submundo Para conseguir lutar contra ele Os deuses escreveram um novo deus de uma forma a mostrar que eles vieram com tudo para o duelo E não vão aceitar receber tal virada Porque basicamente foi essa a reação que o Zeus teve ali no último capítulo De que ele não iria aceitar em hipótese alguma a humanidade virar o jogo contra os deuses Que os deuses ficassem pelo menos um placar ou um momento atrás do placar E o Nostradamus acaba dizendo para a Brilde que ele quer lutar Ele pede permissão para que ele lute contra os deuses Mas ela acaba recusando Meio que tipo a gente fica se questionando por que ele pediu permissão para lutar contra o Hades Será que ele conseguiu prever alguma coisa na qual ninguém estava vendo Será que ele viu que se ele lutasse contra o Hades Ele poderia realmente vencer essa batalha E aí ele realmente está pedindo de alguma forma existe um motivo Nostradamus parece uma raposa E é com certeza melhor ter ele ao seu lado do que ser contra ele E é claramente como eu já falei para vocês Quando a Brilde acaba ouvindo ali o pedido do Nostradamus Ela acaba recusando o pedido dele E diz que vai segurar essa carta até um momento específico E o que demarca Nostradamus como ser humano ali mais forte da humanidade Porque se ela se recusou a realmente deixar com que ele lutasse contra o Hades Mostrando que existem deuses mais fortes do que o irmão dos Zeus Isso simboliza que basicamente o Nostradamus Provavelmente seja o humano mais forte em relação à humanidade O humano mais inacreditável que já passou em Xumatos no Valkyrie até então Pelo menos é o que dá a entender nessas falas ali da Brunhilde junto com os Nostradamus E aí a gente fica se perguntando se realmente tem uma validade ou não nesses questionamentos Bom, a Brilde então fala que existe então um oponente ideal para o Hades E decide trazer o único humano que pode competir contra ele Alguém que foi o primeiro imperador O lutador da China Vindo diretamente da China O imperador vai lutar contra outro imperador Então a cena é cortada ali da conversa da Brunhilde, da Gol e também do Nostradamus E nós observamos um homem adentrar na sala VIP dos deuses Destruindo completamente as paredes do local Chegando até a área daquele lugar Ele se senta na cadeira do Hermes sem nenhuma permissão O Hades acha tudo aquilo meio peculiar Acaba achando aquilo meio que estranho E meio que fala assim Opa, eu acho que você se equivocou Que não é a sua área E começa a conduzir ou tentar conduzir O ser humano que acabou entrando naquele lugar Daquele jeito meio malucaço Para fora daquele local Mas o Hades é derrotado de um jeito inacreditável Ele toma um golpe ali desse ser humano Ou desse ser ali Que acabou entrando no lugar dos deuses Na área VIP dos deuses De um jeito incrível Cara, o Hades cai com tudo Com as costas no chão E seu nariz começa a sangrar E ele não acredita no que acabou de presenciar Ele acaba confrontando o Hermes Esse humano, esse ser Que adentrou a área VIP E acaba dizendo ali Sobre as suas circunstâncias Do fato dele sentar naquela cadeira Porque ele quis E enquanto isso O Hades ainda está no chão Tentando entender o atropelo Que levou desse homem O homem brabo Tira sarro ali do Hermes Enquanto Hades está limpando o sangue Que está saindo do seu nariz Esse homem com uma atitude grande É o primeiro imperador É o grande imperador Dos imperadores Nós estamos falando Do primeiro imperador Ki Shin-Huan Sim, gente Ele finalmente deu as caras O cara aparece com uma venda no rosto Parecido com o que o Gojo Tem em Jujutsu Kaisen Ele tem uma tatuagem Que parece ali Como um dragão Uma forma dracônica Que envolve todo ali O seu rosto E pelo que parece também Cobre todos os seus olhos Então em sua mão Vemos uma espécie de garra de dragão Que pelo que parece Feito completamente de ouro E já temos as marcas históricas Referenciando ele sendo eternizado Como um grande dragão na China Então nós temos a definição Do sétimo duelo Relacionado ali A Shumatsu no Valkyrie Do lado dos deuses Nós temos Hades O imperador do submundo E do lado da humanidade Temos Ken Shun Wang Relacionado ao grande imperador da China Entra o assume A Shumatsu no Valkyrie Queza Azul A Shumatsu no Iatl A Shumatsu no Valkyrie Dos deuses